Fala galera, começando mais um Madrigamers Hoje eu vou falar do Virtua Racing para Mega Drive Um jogo que divide muitas opiniões aí É amor e ódio Tem gente que se amarra nesse game E tem gente que não suporta, acho uma porcaria Bom, depois eu digo o que eu acho Vamos nessa, vamos começar o vídeo Fala galera, começando mais um Madrigamers Passou a aberturinha Vocês já sabem o que tem que fazer Dá aquela curtida aí para ajudar o canal Inscreva-se, torne-se um membro se puder Compartilhe, hein galera Compartilhe nas redes sociais que ajuda muito A SEGA desde o início, né cara Ela sempre curtiu os jogos de corrida Ela sempre se meteu em games de corrida A SEGA ficou famosa por fazer títulos como Hang On Out Run Eu que joguei muito o Monaco GP Autos Game, velho, me amarrava Joguei muito, perdi tardes e tardes Jogando o Super Monaco GP do Mega Drive Em 1993 chegava o Mega Drive Virtua Racing No arcade ele saiu primeiro Saiu em 1992 Foi um sucesso na época Um dos primeiros arcades a utilizar polígonos em objetos E cenários feitos em 3D Graças à placa 3D SEGA Model 1 Cara, nessa época Eu morava no Rio de Janeiro ainda Eu lembro de ficar maravilhado com esse game No arcade, cara Eu morava na linha do Governador Lá tinha um shopping Puta, muito meia boca Assim, bem ruim Parecia mais uma galeria comercial Do que um shopping, né cara Era toscão, é Ilha Plaza Shopping Mas aí a galera de vez em quando Ia lá no Barra Shopping, né Que era lá na Barra da Tijuca Cara, um dia eu cheguei lá Me dei de cara com Virtua Racing, cara Acho que eu perdi umas 10 fichas naquele game Antes de falar do Virtua Racing pro Mega Drive Eu vou falar de uma curiosidade Do Virtua Racing para o arcade, né Esse foi o primeiro game a utilizar o widescreen Tela 16x9 Que a gente usa nos jogos hoje em dia, né Tela wide Antigamente a tela era quadrada Foi o primeiro ou um dos primeiros jogos A utilizar tela retangular, cara Devido a complexidade da placa Model 1 Uma versão doméstica parecia inviável Até que em 1994 Lançaram Virtua Racing para o Mega Drive Ele só foi possível Devido a um processador auxiliar Chamado Sega Virtua Processor Semelhante, né O que a Nintendo fez Com o jogo Star Fox E seu famoso chip Super FX Esse jogo saiu caro nos Estados Unidos, cara Ele saiu por uma bagatela de 100 dólares Imagina só Um game custar 100 dólares Mas como ele tinha se processado a mais, né O Sega Virtua Processor Deixou o cartucho mais caro nas prateleiras Mas já repararam que a Sega sempre quis fazer mais bagaça 3D? Lembra do Space Harrier? Pois é Ele não chegava a ser um jogo 3D Mas a Sega fez com que ele ficasse de um jeito que parecia 3D Eu lembro que nessa época Eu frequentava uma locadora do Rio de Janeiro Que chamava Game Store Ela ficava lá na linha do governador onde eu morava Cara, a locadora era bizarra, velho Os caras sempre tinham os lançamentos E um dia eu cheguei lá Nem sabia que existia Virtua Racing já pro Mega Drive Eu dei de cara com ele Cara Aluguei na hora, é óbvio, né E fiquei em casa Tardes e tardes jogando aquilo Muito maneiro E aí, galera O que vocês acham aí do Virtua Racing? Fala pra mim Deixem nos comentários aí Vamos jogar um pouquinho esse game? Vamos embora Olha aí, galera Tô aqui no Data Frog, né Aquele videogame que eu fiz no outro vídeo E vou rodar o Virtua Racing nele aí, hein, galera Aquele aparelhinho do tamanho do pendrive Com controle sem fio HDMI Que roda Mega Drive Super Nintendo Arcade Roda tudo Então vou rodar o Virtua Racing nele aí Pra gente brincar Que fica idêntico, cara Do Mega Drive Ainda não tem esse cartucho Em breve, tere Então vamos lá Vamos brincar com ele aqui, né Isso é um baita Doom Game, cara Vamos relembrar esse clássico Nossa, quando eu vi isso na época, gente Eu fiquei muito doido, cara Hoje parece ser uma porcaria, assim, né Os gráficos 3D Que a gente tem hoje em dia Mas na época isso era top, gente Tô rodando nesse aparelhinho, ó Deixa eu ver qual que acelera aqui Deixa eu ver qual que acelera aqui É o B Tem um botão que troca a câmera aqui Como é que era? Eita Esse aqui tem um esquema pra trocar a câmera aí Assim que é legal Olha, galera Isso é um jogaz, cara E aquele Hard Drive Eu gostava de jogar muito aquele Hard Drive Que é o jogo poligonal Que tinha no Mega Drive também No Super Nintendo Ele saiu com o nome de Race Drive Mas o do Mega Drive era muito melhor Hard Drive Era muito bacana, gente Tá meio poligonal Se você quiser me conhecer Olha, toda vez que você passa no Que você ganhar mais tempo Passando na faixinha No Checkpoints, ó Vem uma musiquinha Eita Tem que reaprender a jogar, né Que jogaço, galera Nossa, acho que eu não jogo esse game Há uns 20 anos, pelo menos Acho E como eu falei no vídeo, cara É um game de amor e ódio, gente Muita gente gosta E muita gente odeia esse jogo É amor e ódio Boto, em décimo segundo Mas é isso aí, raça Era só pra fazer um gostinho no game aqui Não esqueçam aí, galera Quem curtiu o vídeo aí Inscreva-se no canal Dá um like Compartilhe com os amigos aí Nas redes sociais E deixe seu comentário, né Que é muito importante Beijo no gordo e Que 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 Que